O Wesley Costa, ao vivo pra vocês, mais um não vai Quebra tudo, só falei, vai sim, vai Me ajudou pra mato grosso, apareci tanto tatuado Lá conheci uma morena que me deixou amarrar Deixei a linda, pequena por Deus, confesso desconsolado Mudei meu jeito de ser, bebê não pra esquecer Sessenta dias apaixonado Dois meses de vintinho dela eternamente serão lembrados Pedraços da minha vida, lembrança do meu passado Jamais será esquecida a imagem dela de um anjo amado Dois meses passaram logo, é no corpo que eu me aponto Sessenta dias apaixonado Se alguém fala e mata o grosso, eu sinto o peito despedançado O tanto rola depressa, o meu rosto já cansado Já mais esquecerei a parecida do tabuado Deixei a minha querida Deixei minha própria vida Sessenta dias apaixonado Deixei a minha querida Deixei minha própria vida Sessenta dias apaixonado Uhul, parabéns